Boa noite. Se você quer comprar moedas de FIFA, vai na fifacoins.d e usa meu código FRED que te dá 5% de desconto. O site agora está 100% traduzido para o português. Entrega rápida, instantânea, fácil pra você. Fifacoins.d Chegou o grande dia. Pra segurar nossa classificação pra próxima fase da Liga Europa. O calendário tá ficando complicado, galera. Olha só o tempo de descanso que eu vou ter entre as duas partidas do episódio de hoje. 4 dias pra primeira partida do episódio e assim que está o físico dos meus jogadores. Mas eu tomei a decisão. O time titular vai ter que vir aqui na Liga da Europa. Que esse é o objetivo da diretoria. Vai começar o vídeo de hoje. Modo carreira episódio 11. Vamos, atlete! Agora é a hora de ver qual os jogadores que se recuperaram. fisicamente pra essa partida, galera. É muito complicado, é muito difícil. Esse é o grande problema do calendário do Modo carreira. Um dia de descanso, mano, é fogo. Mas vamos ver aqui como é que estão os meus jogadores. Pra essa primeira partida, pessoal, consideravelmente os jogadores estão recuperados. O problema é a próxima. Mas o foco e o objetivo da diretoria e o meu é ganhar a Liga Europa. Então vamos com força total aqui. É isso, o time tá pronto. Vamos lá na nossa primeira partida pela Liga Europa. Em Portugal. Na primeira partida, eles foram prejudicados com uma expulsão. Vamos lá, eles querem vingança, pessoal. Começa a primeira partida do episódio de hoje. Cada um no seu. Olha o Jefferson com a bola. Estamos aqui também pra tentar controlar a partida, mano. Somos líderes ali da Liga, não é à toa. Olha só, lá vem Tanaka. Ih, vem xixiculando, tocando a bola. Telgutierre, toca pra Jefferson. Vai querer emendar o chute. Pra fora. Joga lá no meio. Lá no meio. A Arisa Balaga deu um chutão. De primeira. Isso. Vamos impor o nosso futebol. Calma. Começa a munha aí, caramba. Acorda. Olha o Carrilho tentando escapar. Olha o cruzamento. Na mão da Arisa Balaga. Calma aí, time. Raul Garcia. Tocando no meio. Pra benhar. De primeira. E tu raspa. Vamos ser mais rápidos nas errações, cara. O time tentando desarmar. Telgutierre tocou o Patanaca. Tentou dribar. Tira daí, Raul Garcia. Tira, meu time. Olha só, tá difícil. O Sport realmente, ele tá vindo pra cima. Olha o passe errado. Tanaca na cara do gol. Gol, 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 gol. Todo mundo começou errado aqui, mano. Tamo nervoso. O que tá acontecendo? Que passe ridículo do raspo, mano. Olha só, velho. Não tem uma explicação, uma jogada dessa não, velho. Eu tentei tocar pro volante. O cara toca pro zagueiro totalmente errado. 1x0 aqui pro Sport. Mano, isso pode ser decidido no saldo do gol, se a gente perder essa partida. O simples empate aqui nos classifica, mano. Não vamos vacilar aqui não, caramba. Garotina com a bola. Começa. Vamos colocar essa bola no chão, caramba. Carrilho tentou colocar na correria. Vamos, Monreal. Caramba. Monreal do céu. O cara passou por... Caramba, time. Não acordou, nem tô em campo. Olha só, perdeu a bola de novo. Telgutierre tocou de primeiro tiro, minha zaga. Vai entrar no jogo. Vamos entrar no jogo. Acorda. Garotina. Passou o pé por cima da bola. Carregou. Opa. Por trás. Expulsa de novo, então. Time Cavalo da Peste. Amarelo. 17 minutos. Chegou a hora de entrar no jogo, né? São José. Jogou pra Raul Garcia. Adiantou a bola. Consigo ficar com ela. Jogou na área. E ajeitou. Pra dentro da galera. Tira a zaga do esporte. Vamos, 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 galera. Vamos. Ganhou uma bola. Mais uma. Isso. Bem alto. Tocou pra Iturraspa. Muito forte. Outra. Pra Dures. A Dures tá na ponta. O que você tá fazendo na ponta, Dures? Tocou no meio. Iturraspa. Cortou. Bate. Gol. Caramba. Iturraspa empata a partida aqui. Nossa, que sufoco aqui no começo, mano. Viemos, buscamos. E o cara aqui, meio que começou mal a partida, mano. Se redimiu aqui. Desviou essa bola. E também ajudou o nosso time. Cara, ele é muito perigoso nas pontas. Tem que ficar colado nele, Monreal. Não deixa ele escapar. Olha só, o parra é errado. Eu passei errado o que eles deram. E o Iturraspa não conseguiu. Foi falta. Foi falta isso, velho. Apertando o B. Isso é falta? Olha, o lançamento tá lá na área. Sobe, time. Valeu. Joga aqui no Garotena. Isso. Começa. Boa, boa. Vem trocando uma bola. Vira tudo. Vira tudo. Olha só o cruzamento. Caramba, Munheca. Mete a cabeça nela, moleque. Abriu de novo na ponta. Carrilho. Olha os cruzamentos dele, mano. Esse cara tem uns cruzamentos nervosos. Olha no meio. Isso, garoto. Vira mais uma. Caramba, o time deles aumentou a marcação, velho. A gente não consegue sair tocando a bola. Os caras já vêm pressionando. Olha o Théo Gutierrez. Jogou no meio. Ih, olha a jogadinha dele. Fecha. Pô, Arisa Balaga. Tira daí. Tira daí. Mano do céu. Os caras querem a vitória. Vocês me falaram pra eu contratar o Rufié, que é basco. Mas por que eu vou contratar outro goleiro pra ser titular, mano? Sendo que a Arisa Balaga tá fazendo tudo isso. Bom toque. Bem ar. Tentou tocar de primeira pro Adurce. Meu meio campo não tá atuando bem hoje, mano. Olha o lançamento. Nas costas, a zaga. Sobe. Boa. Mais uma. No pé, no pé. No meio. Outra. Já ia no passo, mano. Final do primeiro tempo, um a um. Esse resultado, a gente vai se classificando pra próxima fase. Em primeiro ou segundo, eu não sei. Mas a gente vai se classificando. Graças a ele. E tu raspe. Eu vou manter o mesmo time que no próximo jogo da La Liga. Eu te falei, né? A maioria vai ser reserva. Vamos lá, galera. Tentar segurar aqui esse pontinho. Ou se der brecha, mano. A vitória. Vira tudo. Boa, garoto. Olha só. Todo o tempo do mundo, Demarcos. Puxou. Oh, louco, mano. Caramba. Os caras não estão aliviando, não, velho. Isso. Mais uma. Rápido. Munhaim. Vira tudo. Pô, a Dúris. A Dúris vem com ela. Esperando alguém passar. Passa, passa. Passa, garoto. Passa, filha da... Não passa, Munreal. Porra. Mais uma no meio. Demarcos. Ementão, Demarcos. Desviou, mano. Desviou o nosso companheiro. Garotiena. Vira tudo. Olha o Munhaim como ele está livre. O time dele está todo no ataque. De primeira, Munhaim. Escorra de cabeça, meu time. Caramba. Se eu escorasse direitinho, o nosso atacante ia sair sozinho. Se tocar, está impedido. Right. Vem segurando. Tocando de primeira. Olha só as costas. Ih, olha o carilho. Deixou livre. Tira daí. Tira daí. Rasga daí. Meu Deus do céu. Na trave. Ah, sem brincadeira. Vamos, a Dúris. Só escorar de cabeça aí. Boa, garoto. Escorou a Dúris. Benhato, segura a bola. Quem que vem, time? Quem que vem? O time cansou. Hora de fazer substituição, mano. E Herai fica de zagueiro. Yaka Williams no lugar do Munhaim. E a última troca vai ser o Unai Lopes no lugar do Benhá. Retranca total agora. 86 minutos. Vamos ganhar essa bola aí, mano. Sacramentar logo essa partida. Isso. Unai Lopes. Saiu do marcador. Joga pro Inhaquilhas. Está fresquinho, mano. Está fresquinho. Inhaquilhas. Saiu de um. Saiu de outro. Vamos. Continua. Continua a Dúris. Vira e chuta então a Dúris. Opa. Falta perigosa. Raul Garcia, né? Raul Garcia. Não vai ser você não, garotina. É o Raul Garcia. Cadê ele? Caramba, eu tirei o Raul Garcia, velho. Que viagem que eu fiz. Quem é o melhor batedor falta? É o garotina mesmo. Vamos lá, garotina. Guarda, garotina. Guarda. Olha só o esporte bem-vindo. Esse empate vai nos colocar na próxima fase. Vem tocando a bola. Esperando o juiz a pinta. A classificação veio. Tipo, nos perdemos ali no início da partida. Ainda bem que conseguimos aquele gol com o Iturraspe, mano. Boa. Olha a surpresa. FC Copenhague e Athletic Club. Sporting ficou pelo caminho. Ainda não foram sorteados os times. Assim que aparecer eu mostro pra vocês. Ganhamos 2 milhões por essa classificação. Velho. Um dia de descanso. Próximo jogo é contra o Vila Real pela La Liga. Campanha do Vila Real não tá ruim, cara. Sétimo lugar. É essa situação do meu time. Vou poupar alguns jogadores, mano. Certeza. Mudanças feitas. E eu vi a opinião de vocês. Quando o Adures não pudesse ser o atacante titular. Fred, coloca lá o Linhaque Williams. É isso que eu vou fazer. Nosso meio campo totalmente composto de jogadores reservas. E na zaga somente Laporte e Alisa Balaga são os titulares. E assim vamos para o último jogo de episódio de hoje. O duelo de uma das melhores defesas do campeonato, hein? Tomamos somente 6 gols, se não me engano, em eles 11. Juiz apita e começa a partida e a última desse episódio. Vamos lá, galera. Campeonato Espanhol. Garantiu os 3 pontos. Nossa, já colocou na correria. Mano, toma em casa. Vamos, menino. Vamos, menino. O time tá meio desfigurado. Não importa, mano. A vontade de vencer tem que ser maior aqui pra gente garantir nossos 3 pontos. Minha coisa se tentou sair no meio de 2 e foi desarmado. Sérgio Marques. Partindo aqui pela ponta. Boa. Ibai Gomes. Recuperou. Calma, calma. Parece que no meio. Isso, garoto. Rápido. Mais uma. Boquete. Recebeu a bola de volta. Vem carregando ela. Vamos, vamos, vamos em Arquilis. Passa, passe em Arquilis. Mais uma. Linda bola pro Merino. Meu Deus. Foi um pouquinho forte. A ideia foi legal, mas foi um pouquinho forte. Quis adiantar. Vamos, zagueirão. Olha só. Mano, ainda bem que ninguém desviou. Mandou. Isso. Lindo toque. De primeira. Tá bonito. Outra. Galareta. Partiu. Outra. Ai, mano. Que demora, velho. Demorei demais. Olha só o toque. Olha a virada. Chutou. Atira daí, velho. Bustinza. No meio. Linda bola pro Nelopes. O Nelopes cortou. Invadiu a área. Chuta. Eita, caramba. Desarme na bola. Foi limpo. Eu vi. Eu vi. Não vou nem reclamar, não. Vamos, vamos, vamos. Desarma. Rouba a bola desse cara. Foi falta. Bateu é sua, Risa Balaga. Valeu. Tá bom. 42 minutos, mano. Já estamos nos aproximando aqui do final do primeiro tempo. Bola sobre o Panhaquilhas. Na correria. Na correria. É isso que você sabe fazer, mano. Nem isso ele tá conseguindo fazer. Final do primeiro tempo. 0x0 aqui em casa contra o Vila Real na La Liga. Perigo é o Atlético de Madrid ganhar e disparar, né, velho? Tiveram muita posse da bola, galera. Isso tem que mudar aqui no segundo tempo, caramba. Olha só o passe errado deles. Passa, passa, meu garoto. Isso. Minhaquilhas. Ih, olha a roleta. Que jogada. Fuzira. Ah, não, mano. Minhaquilhas, coitado, velho. Ele tá muito zicado, velho. Olha a defesa desse goleiro, mano. Como é que ela não entrou, velho? É incrível isso. Não é só que ele não tá jogando legal, velho. O cara tá dando um azar do caramba. Olha só. Aí vem Vila Real. Explorando as laterais mais uma vez. E vem tocando. Tá na hora de alguém roubar essa bola. Tá na hora de alguém roubar essa bola. Desarma, filha da mãe. Não conseguiu. Mano, olha o gol que a gente toma, velho. Olha o gol que a gente toma, mano. Por cima. Que goleiro tá caindo ali, velho? Sem comentários. Já vou fazer troca aqui, mano. Se alguma coisa eu tenho que usar do Inhaquilhas e tentar, é a velocidade. Porque ali, como atacante principal, não dá, não. Vamos lá. Vem, Benha. Vem, Benha. Mais uma. Cruzamento, Voduris. Tira o goleiro de soco. Toca ali na entrada da grande área. É isso. A Kieti. Gingou de um lado pro outro. Tentou escapar, mas foi desarmado. Lá vem eles tentando pegar um contra-ataque agora. Esse é o perigo, caramba. Vamos, vamos, vamos. Acabamos, gente. O meu mesmo só tá olhando. Olha só o cruzamento desse. Sorte que a mira foi o hit. Vamos roubar a bola, velho. Tocando de primeiro, Vila Real. Olha só a jogada deles. E vem escapando. Se tocar mais uma, já era. Vem que ele rouxou. Tinha 80 minutos. Tentei ligar a Douris de primeira, velho. Sai, sai, goleiro. É, foi falta. Isso, Gizão. Valeu. Marca a falta pros caras. Ah, vai tomar no teu... Marinha, portadura, entrada anterior. Vamos, sai, sai, sai. Na base do chutão agora. A Douris de Zio. Pra quem, filha da puta? Faz e f***, mano. Porra! Ah, filha da puta! Tomou um gol ridículo, velho. Pum, caralho. Filha da puta! Tomamos um gol ainda do ex-jogador do nosso time. Time mesclado do caramba. Mata qualquer um. Vou ter que comprar alguns jogadores, mano, na janela de transferência. Olha a nota dos filha da puta do banco de reserva. E o Atlético de Madrid ganhou mais uma. Desabindo três pontos pro Atlético Bilbao. Sevilha vem em terceiro. Real Madrid também. Aí vem Barcelona, Vila Real, que agora, com essa vitória, entrou no pelotão dos seis primeiros. Artilharia. A Douris continua com 12 gols. O Benzema com 10. A próxima partilha é contra o Sevilha, mano. Terceiro colocado. No episódio 12, serão três jogos, galera. Já pra terminar de vez essa metade e chegar na janela de transferências. Sevilha, como eu falei. O Celta e a Almeria. Três jogos pela La Liga. Três jogos que eu tenho que ganhar e torcer pro Atlético de Madrid tropeçar. Mas é isso. Valeu pro seu apoio. Tamo junto. Vacilamos aqui no finalzinho, cara. Mas é aquela coisa, né? Você mistura o time todo e uma hora um erro vai acontecer. Tamo junto. Abraço. Luz pelos seus sonhos. Até a próxima. Tchau. Fred, aqui é o Gustavo da Rádio Bilbao Brasil. Até quando você vai levar esse desgaste físico do seu time como desculpa? Às vezes não é bom reconhecer que o outro time jogou melhor, né? Não, e isso não é desculpa que eu tô fazendo. É um fato que tá acontecendo. O time jogou melhor. Todo mundo viu. Não preciso falar. Vai tomar no teu bicho puto, caramba. Palhaçada. Olha aí. Fred Lássio fez totalmente o consenso e partiu para a ignorância. Uma atitude lamentável do treinador brasileiro. E aí Legenda Adriana Zanotto